É sete horas vinte e três minutos, confirmando sete e vinte e três, tô aqui ao lado da nossa querida professora Giane, da nossa UERN aqui de Campos de Caicó, né? A UERN vai oferecer mais um curso de Libras, né? Um curso bastante concorrido, né? Que já formou várias turmas aqui da nossa região. Professora, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos e todas os ouvintes da rádio, né? Bom dia ao Série Dó, né? Que seu programa abrange uma área bastante rica, né? Aqui da região. Estou aqui mais uma vez, né? Agradecendo essa oportunidade que Marcos sempre proporciona não só a mim, mas a UERN, né? De uma forma geral. Hoje a gente inicia as inscrições do curso de Libras, certo? As inscrições vão ser só até quarta-feira. São vagas limitadas e, assim, quem estiver interessado, mas realmente interessado, que venha fazer as inscrições, eu peço encarecidamente que aquelas pessoas que não vão fazer o curso, vê que não dá, não tome a vaga de quem realmente necessita, porque a gente não tem um espaço, né? Numa sala de aula que comporte tanta gente, então a gente tem que limitar o número de vagas. Então, se você tem a certeza que realmente é aquilo que lhe interessa, que você quer, porque às vezes a pessoa, quando desiste, não dá mais para a gente chamar quem está na lista, porque já está há muitos dias e aí a pessoa não vai acompanhar. Então, eu peço encarecidamente isso, mas a UERN está de portas abertas para toda a comunidade, profissionais da saúde, da educação, comerciários, nós não temos nenhuma distinção com relação aos grupos de participantes. O curso é aberto a toda a comunidade, certo? As inscrições começam hoje, vai começar quando eu sair daqui, né? Então, o horário vai ser de 7 às 13 horas e das 16 às 21 horas. Isso até quarta-feira? Isso até quarta-feira. Ou até enquanto durar o estoque, como diz o... Não, até quarta-feira, porque, por incrível que pareça, não precisa mais do que isso. Às vezes as vagas preenchem no mesmo dia. São quantas vagas, professora? São 40 vagas. 40 vagas, é isso? E ficam 10 vagas de reserva, né? Porque às vezes alguém desiste no primeiro dia. Então, assim, quem já não aparece no primeiro dia de aula, então já é automaticamente substituído. Certo? Agora, no caso, as aulas começam quando? Começam na próxima terça-feira. Da outra semana, no caso. Da outra semana, é. Mesmo que você tenha dito que qualquer pessoa pode participar, mas existe um público específico, por exemplo, que mais procura o curso? Existe. Por incrível que pareça, quem mais procura o curso são agentes comunitários de saúde e professores, sabe? As pessoas da área da educação. Eu ainda sinto uma falta muito grande relacionada à saúde, sabe? E é o comércio também, por exemplo, né? É, o comércio também, sabe? Eu sinto essa falta. O curso é à noite, certo? É só uma vez na semana. São as terças-feiras. Começa às 19 horas e vai até às 21h30. Ele é gratuito? Ele é totalmente gratuito. Desde a inscrição, participação. Participação, não tem nenhuma cobrança de taxa nenhuma. E no caso, ele demora quanto tempo? Olha, são, geralmente, são 60 horas, né? Então, eu distribuo essas 60 horas dentro da carga horária do período, né? Que aí, o curso é por período. Então, eu tenho que distribuir essa carga horária dentro do período que a gente vai começar agora, que é 2024.2. As inscrições são presenciais? São presenciais. No campus da UERN aqui de Caicó, né? Isso, no departamento de filosofia. Tem alguma documentação que tem que levar? Somente o RG, né? E o e-mail, que é interessante a pessoa ter o e-mail, porque a gente tem atividades e essas atividades a gente sempre manda por Google Formulário e aí a gente necessita do e-mail. Já são quantas turmas formadas através do curso da UERN? Nossa, Marcos, por incrível que pareça, eu acho que eu já perdi as contas, porque eu cheguei aqui, né? Há quase, tem uns nove, dez anos e assim, e no primeiro ano que eu cheguei, eu já abri o curso. Então, são duas turmas por ano, né? E durante esse período, o ano que não teve foi o período da pandemia, né? Porque, e mesmo assim, quando começou de forma remota, eu ainda fiz o curso remoto, né? Foi muito, foi um, foi muito proveitoso, porque eu atingi na forma remota participantes de outros estados, sabe? E assim, foi muito legal, só que hoje a gente não tem mais essa modalidade, né? Mas assim, eu fiquei muito surpresa quando começou o curso, né? As aulas online, que a gente podia fazer a extensão, né? Através do Google Meet, né? Das aulas remotas. E eu fiquei muito surpresa, porque eu atingi estado de Pernambuco, Ceará, sabe? Atingi gente até de São Paulo, que fez o curso através das redes sociais, né? Então, assim, foi incrível, foi uma experiência que eu vivi muito interessante. Professora, no caso de quem concluiu o curso, ele fica habilitado, por exemplo, a ser o intérprete de Libras, não? Olha, Marcos, não é que ele fique habilitado, porque assim, a questão de ser intérprete, ele tem que ter uma fluência, né? Então, assim, a gente não vai dizer que durante o curso ele vai aprender tudo. Ele vai ter que treinar, ele vai ter que ter técnicas, né? E para ser intérprete, mesmo para ele ter essa certificação, ele tem que ter os três módulos, porque é no mínimo 180 horas, né? E cada um tem 60 horas. Aí a gente tem o básico, o intermediário e o avançado. Mas ele sai com uma noção boa, por exemplo? Sai, sai sim, sai com uma boa noção, que aí ele precisa só ir pôr em prática, né? Essas habilidades, esses conhecimentos que ele adquiriu durante o curso. Porque é a mesma coisa, quem vai fazer uma graduação em língua estrangeira, ele não sai de lá aprendendo a falar o inglês, né? Tanto que ele precisa ir para um Wizard, um CCAA, para que ele adquira essa prática. Então, é a mesma coisa, é uma língua, né? Então, é impossível alguém aprender uma língua, então, um pouco tempo, né? Então, ele precisa ter essa convivência com a comunidade surda, ele precisa ter mais conhecimentos, porque a responsabilidade de um intérprete é muito grande, né? Ele é a voz de alguém, né? Então, é importante que após o curso, ele, ou durante o curso, ele também tem que ir procurando, né? Essas habilidades e essa fluência na língua de sinais. Gente, para você que ligou o rádio agora, estamos aqui com a professora Giane, do Campus Awareness de Caicó, sobre o curso de libras, né? São 40 vagas apenas, né? As inscrições, elas já começam hoje, né? E seguem até quarta-feira. Agora, é bom que as pessoas corram, né, professora? É. Porque a procura é grande, né? É grande, é. Às vezes, quando chega à tarde, já não tem, às vezes, mais vaga. É incrível, assim, graças a Deus, né? Que as pessoas se interessam. Isso mostra o quanto o curso ele é procurado, tem credibilidade, né? E você falou que sente falta aí do público do comércio, do público da... Da saúde. Da saúde. Isso, e são públicos que lidam diariamente com as pessoas, né? E hoje, por exemplo, as pessoas que... Como é que se chama? É surdo, mudo? Não, pessoa com surdez. As pessoas com surdez, hoje, elas são muito mais incluídas, né? Então, frequentam comércio, frequentam estabelecimentos de saúde. Quando essas pessoas chegam, por exemplo, e não tem alguém que entenda, né, essa linguagem de sinais, eles ficam perdidos nesse caso? Olha, tem alguns surdos, né, que eles ainda sabem escrever, né? E aí, quando ele vê que você não sabe, aí ele se comunica através do celular, né? Ele digita o que ele quer, né? Mas isso é muito constrangedor, né? O ideal seria que todos conseguissem, né? Se comunicar de forma ideal, né? Pra que... E tem deles que não conseguem, né? Se... Se comunicar nem através da escrita, né? E aí fica essa questão de estar de gestos, né? De estar tentando mostrar uma coisa ou outra, né? E se já é difícil isso no dia a dia, imagine uma pessoa quando ela está doente, né? E tem essa dificuldade de comunicação e ela não consegue expressar realmente o que está sentindo, né? Então, assim, é um pouco complicado e aí eu sinto muita falta das pessoas da saúde, sabe? No curso. Na UERN aqui de Caicó, nós temos outros exemplos também de inclusão ou por enquanto apenas o curso? Não, a gente tenta ter outras formas de inclusão, né? Assim, a gente tenta fazer com que a UERN seja uma instituição inclusiva. A gente sabe das barreiras, né? Que a gente encontra, né? As leis estão aí, são muito bonitas, mas a gente sabe que na realidade nós temos ainda um leque muito grande a ser conquistado ainda, né? A gente ainda, vamos dizer que a gente tem uma faísca no fim do túnel, né? Não vou dizer nem uma luz, uma faísca no fim do túnel, né? Mas, assim, como eu sou a única profissional da área de educação inclusiva na UERN, então, assim, eu não tenho como dar conta de tantos campos, né? De tanto, porque a educação inclusiva, ela é muito abrangente, né? Ela tem muitas deficiências que podem ser trabalhadas, né? E que devem. Mas, assim, como minha especialidade é surdez, então eu dou mais ênfase a esse grupo, né? Mas, assim, mas a gente trabalha, assim, eu já pretendi dar outros cursos, mas, infelizmente, nós não disponibilizamos de material, né? A gente sabe que as instituições de educação passam por dificuldades, né? E aí a gente não tem, né? E para eu ter que dar esses cursos, eu vou ter que buscar materiais em outras instituições e essa responsabilidade é muito grande, né? A responsabilidade fica sobre a gente desse material, então, se a gente não tem esse material na instituição e se some, a gente vai ter que comprar esse material para outra instituição, né? Então, a gente vai tentando fazer cursos de inclusão, aquilo que a instituição pode, né? No momento, oferecer. Curso de Libras, da UERN, totalmente gratuito, inscrições de hoje até quarta-feira, as aulas já começam na próxima terça-feira, dia 27 de agosto, sempre às 19h, né? Toda terça-feira, não é isso? Isso, toda terça. De 19h até que horas? Até às 21h30. Isso, uma vez por semana. Uma vez por semana. Para você se programar tranquilamente, né, professora? Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só queria mais uma vez agradecer a você pelo espaço, né? A todos os ouvintes de Caicó e de região, né? E que estou na UERN esperando as inscrições, né? E que todos sejam bem-vindos e que conheçam um pouco, né? Dessa comunidade surda, de como são a vida deles, de como há meios de se comunicar para que essas pessoas não fiquem, né? Estão excluídos da sociedade, já que nós estamos vivendo um mundo de diversidade, né? E a gente tem que entender essas diferenças, né? Compreendê-las e ser uma sociedade mais construtiva. No caso, o curso, ele é para qualquer município ou ser dono, é isso? Qualquer pessoa de qualquer cidade. De qualquer cidade do estado, inclusive. Do estado, da Paraíba, de onde ele quiser vir. Vai ter que ter o compromisso de estar aqui presencialmente na terça-feira, não é isso? Na terça-feira, é. Nós não temos, não tem um público fixo de dizer, é grupo tal. Não, ele é aberto a todos que quiserem participar. Ok, nós conversamos com a professora Giane, né? Inscrições abertas a partir de agora no Campus Auerne aqui de Caicó. Você vai procurar aí o Departamento de Filosofia no Campus Auerne aqui de Caicó. Vai fazer a sua inscrição até a próxima quarta-feira, né? São apenas 40 vagas para o curso de Libras. Muito concorrido esse curso, viu? E é bom que você se antecipa, porque não temos como garantir se hoje à tarde, amanhã pela manhã, né? Nós teremos vagas, né? Porque são apenas 40 vagas, um curso gratuito, que você pode procurar o Auerne aqui na cidade de Caicó.